Eu gosto de usar isso aqui porque me sinto um ferreiro medieval Forjando minha própria torrada Configurar o Youtube no modo escuro Colocar o seu celular no modo escuro Não pagar a conta de luz e colocar a sua casa no modo escuro Ninguém, mulheres em fotos tentando mostrar sua bunda e rosto ao mesmo tempo Mulher grávida me mostrando o ultrassom Olha que lindo, já dá pra ver as perninhas O que eu vejo Tocou frio, Curitiba menos 3 mil graus Tá com o que paulista fudido Quando eu era criança eu achava que nunca seria amado por ninguém E quem diria, eu era vidente Mãe, que youtuber idiota você está assistindo agora O professor na aula online Essa é a última vez que eu venho te buscar Humano bêbado idiota Eu, tiro 6 em uma prova Meu pai, mas para jogar você é bom Vê o áudio que eu te mandei Eu Então é aqui o seu futebol toda quarta-feira Filho, nasce Mãe, lindo Pai, calvo aos 20 anos Brocha aos 17 E um suco de laranja sem açúcar Pois estou de dieta Dentistas no mundo inteiro E aí, o que faz da vida? Estuda, trabalha Viu o jogo ontem Entendi Quando você vai doar sangue E a enfermeira pergunta quantas vezes você faz sexo por ano Eu tento ajudar e ainda sou humilhado Tomara que este leão tenha um coração cristão Senhor, abençoe este alimento que colocaste em minha mesa Judas X Jesus Fanfic e a oi Porque Deus nos abandonou E aí, o que faz da vida?